O perito Wilton, ele entra nessa história por volta dos anos 2000 e ele consegue traçar onde aconteceram os crimes através de um GPS. Essa prática não era muito usual na época, inclusive era uma tecnologia nova lá nos anos 2000. E ele consegue, com o GPS, traçar onde aconteciam os crimes, ou seja, onde as crianças de São Luís eram emasculadas. E até então não tinha um suspeito nessa história, não tinha o famoso nome Francisco da Chagas, porque a investigação estava acontecendo, o perito Wilton fazia todo ali o seu trabalho pericial, e aí sim, após o seu trabalho, junto com as investigações, junto com a Polícia Civil, em parceria com a Polícia Federal, eles chegam até o Francisco da Chagas, que foi preso aí em final de 2003, começo de 2004, está preso até hoje como responsável por emascular tanto as crianças de Altamira, no Pará, quanto as crianças de São Luís, no Maranhão.